Música A pandemia trouxe suas consequências Perdemos mais de 70 bilhões de reais De investimento em tudo relacionado à cultura Foram mais de 700 mil empregos Diretos e indiretos Mas aqui em Sítio do Quinto se pensa na cultura popular Na valorização da identidade do seu povo E a partir de agora convidamos todos vocês A conhecer a Casa da Cultura Aqui em Sítio do Quinto Bahia Que está uma coisa linda Vem junto comigo O nome da nossa casa é Casa de Cultura Velho Quinto Ela já existiu em outras administrações Mas quando nós chegamos agora Já não encontramos Então resolvemos reativá-la Esse ano Foi difícil Mas foi glorioso Porque foi um trabalho espetacular As imagens mostram como ela está perfeita O nosso objetivo futuro É de muitos cursos Muitas oficinas Já temos muita coisa em andamento Por questão da pandemia hoje Nós não podemos ter um grande evento Que contasse com a presença da população em massa Mas futuramente Vamos realizar E vamos trazer toda a sociedade aqui para dentro Para conhecer a nossa casa O nosso movimento Então eu que faço parte da educação Há um bom tempo Presenciei quando essa casa de cultura Foi construída Foi desativada E assim quando entrei como secretária de educação e cultura Tinha esse desejo Esse anseio De trazer a cultura Para o nosso município Em um espaço próprio para isso Então foram muitas batalhas Mas sempre pude contar com o apoio do prefeito A partir da nomeação da diretora de cultura Do departamento de cultura Silvana Teixeira Isso facilitou muito a minha vida O espaço está aqui sendo entregue hoje à comunidade Mas vários cursos Várias ações Enquanto estiver como secretária de educação Me comprometo em fazer Em proporcionar Aos nossos munícipes Que eles merecem E nossa cultura é linda e maravilhosa E precisa ser divulgada É a cultura popular sendo valorizada Aqui no município de Sítio do Quinto Bahia É da Bahia para o mundo É o que? Mais cultura! É da Bahia para o mundo É da Bahia para o mundo É da Bahia para o mundo E eu disse que quando eu vim aqui, eu vi a autoestima desse povo lá embaixo, bem antes, com a terra arrasada. Foi isso que fizeram com a cultura. E para você resgatar um povo, é você resgatar a cultura desse povo. Então, mais do que fazer pela infraestrutura, pela educação, pela saúde, eu fico muito feliz em vir hoje e ver que a cultura está voltando à lembrança. Então, as crianças de Sítio do Quinto vão crescer sabendo a origem deles, sabendo a origem dessa cidade. Então, parabéns à Silvana, parabéns à secretária Elinice, à Rosana, primeira-dama e secretária, a toda a equipe liderada por essa grande gestão do prefeito Jair. Então, o Sítio do Quinto vive um momento importante, um momento de desenvolvimento econômico e social, graças à gestão de Jair. E eu fico orgulhoso por participar dessa gestão, através das minhas emendas parlamentares. E tenho certeza que, além de todas essas obras, o que traz maior satisfação é o orgulho do povo de Sítio do Quinto em ter essa terra tão querida, cada vez melhor. Sítio do Quinto tem a necessidade, Sítio do Quinto é uma terra cultural e, infelizmente, a cultura do nosso município estava morrendo. E, graças a Deus, isso aí é o resgate de uma nova cultura, é o resgate da juventude aqui na Caixa de Cultura, tirando assim essa juventude do mundo das drogas, tirando das ruas, enfim. O nosso objetivo é esse, é resgatar a cultura e tirar os nossos jovens do mundo das drogas. Enfim, desde já agradeço muito ao povo de Sítio do Quinto e tenho a certeza que podem contar sempre comigo para fazer um trabalho ainda melhor nesses próximos três anos e meio. Com fé em Deus e vamos trabalhar, vamos trabalhar para Sítio do Quinto a cada dia estar melhorando. Muito obrigado.